... ... ... ... ... Elijah, ... ... ... ... e eu creio que hoje também aquilo vai ter o que é rir, o abate do Senhor, o nome do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou deixar que a meditação da igreja, e para todos que estão ouvindo a voz da psicóloga, para todos, versículo 6, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai lutar, senão eu creio que glória a Deus, o abate do nome do Senhor. Glória a Deus! E a voz desse microfone, a gente está naquela casa de hoje, para todos os amados, e a gente está no coração de Deus, e a gente está no coração de Deus, e eu vou dizer pra você que Deus não vai lutar de uma tal maneira, que ter o único filho que ele tinha, e a voz da sua vida eterna, Louvado seja o nome do Senhor, é muito bom estar falando de Jesus, eu acertei a Deus com idade de 28 anos, louvado seja Deus, mas eu queria ter mais longe de criança, porque é bom seguir a Deus, esse Deus é maravilhoso. Amém Jesus, amém Jesus, aleluia a Deus, aleluia a glória, aleluia a glória, oh glória a Deus, aleluia a glória, oh java a Deus, estamos nas mãos a todos nós meu Senhor, oh glória, oh glória, oh glória que está na alma que está aqui meu Senhor, eu te estou ouvindo meu Deus, se não puder ouvir meu Pai, aleluia a glória, aleluia a glória a Deus. o o o o o o Aleluia! Já estou quase morrendo, só que eu cansei, sem passar. Glória a Deus! Não há ninguém pra me ajudar, todos querem me matar, e me tirar a cor. Não há ninguém pra me ajudar, mas eu não estou aqui, nem preciso te ajudar. Mas eu não estou aqui, nem preciso te ajudar. Mas eu não estou aqui, nem preciso te ajudar, mas eu não estou aqui.